A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Teria a justiça e reuni-nos Ali reuni-nos Cantando os anos ao rei Deve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá voarei Jesus Teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Jesus Tua igreja te canta E as mãos levantam Que te espera Oh, vem Em tua nuvem de glória Oh, vem Coroado em vitória Oh, vem Em tua nuvem de glória Oh, vem Coroado em vitória Vem, Senhor Jesus E abra os céus com poder Oh, vem Oh, vem Oh, vem Desce pra reinar Em majestade Autoridade Oh, vem Oh, vem Oh, vem Jesus Glória a Jesus Que a paz de Deus Que a paz de Deus esteja com todos os nossos irmãos e irmãs nesta manhã abençoada Está chegando até você mais uma edição do programa Restaura Mulher Este programa é uma realização do Departamento da União Feminina da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Que tem como pastor presidente nosso pastor Humberto Chimite Vieira na superintendência desse departamento abençoado a nossa querida irmã professora Gladys Machado comunicando com vocês nesta manhã as vossas irmãs em Cristo irmã Marta Pedroso e irmã Rosa Tívola a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes a paz do Senhor irmã Marta paz do Senhor irmão Cristo também que está na técnica de som É verdade, glória a Deus por estarmos aqui em mais uma semana em mais uma manhã abençoada que dia abençoado né irmã Rosa fresquinho, a temperatura mudando e nós glorificando ao Senhor pela oportunidade que Ele está nos dando de mais uma semana nós iniciarmos as programações o programa Restaura Mulher e nós nos sentimos alegres, felizes, privilegiados por Deus por essa oportunidade que é tão maravilhosa de poder estar aqui com vocês de poder sentir a presença de Deus transmitir as bênçãos do Senhor e para nós é um motivo de muita alegria do fundo do nosso coração né irmã Rosa poder fazer a obra de Deus Estamos alegres também irmã Marta estamos na semana do congresso Exatamente Estamos nessa expectativa sabemos que Deus tem preparado grandes coisas para nós Vamos aí continuar orando e nos preparando para esse grande final de semana É verdade, que semana, vai ser uma semana abençoada, uma semana de lutas com certeza porque o nosso adversário não quer que nós recebamos as bênçãos do Senhor Por isso querida irmã, querida irmão, você principalmente faz parte do Ministério Restauração Redobre as suas orações, ore um pouquinho mais, jejue um pouquinho mais, vigie um pouquinho mais Porque o inimigo ele não está contente daquilo que Deus vai fazer Irmã Rosa, Deus tem falado conosco que grandes coisas o Senhor fará neste congresso E você acha que o inimigo vai ficar de braços cruzados, irmã, irmão, não Então é uma semana de guerra Nós estamos alegres no nosso coração porque são 19 anos de Ministério Restauração Mas ao mesmo tempo nós sabemos que o nosso adversário vai lutar de todas as formas Para que eu e você não receba a bênção de Deus Então faça a sua parte, ore um pouquinho mais, clame um pouquinho mais, destrua com as ações do diabo Para que todos nós possamos estar lá, como o pastor Humberto vem pregando Em unidade, possamos estar lá para receber tudo aquilo que Deus já tem Aleluia! Ele já tem reservado para as nossas vidas Glória a Deus! Mas se deixar, irmã Rosa, nós vamos ficar falando sobre o congresso aqui E o programa ele tem que seguir Nós vamos iniciar a nossa programação orando ao Senhor Clamando a Deus, nos entregando mais uma vez diante da presença do Todo-Poderoso E eu já posso sentir a presença do Espírito Santo aqui Aleluia! No nosso estúdio, aqui estamos ao vivo no estúdio da Rádio Restauração Online E eu tenho convicção, irmã Rosa, que será um programa abençoado Nós vamos nos entregar na presença de Deus e o Senhor fará aquilo que lhe apraz Amém! Eu também creio isso, irmã Marta Hoje pela manhã, quando eu estava orando, eu estava sentindo a presença de Deus E eu senti que Deus ia fazer algo nesta manhã através desta programação Aleluia! Então, antes de nós orarmos, eu quero ler esta palavra que diz assim Deus falou comigo esta manhã Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Aleluia! Em tudo dai graça Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus Para convosco Aleluia! Vamos, então, orar Eterno Deus e Pai No nome de Jesus, Senhor Chegamos diante da sua presença santa e maravilhosa Te louvamos, ó Deus Porque sentimos a sua presença neste lugar A sua presença maravilhosa Que traz paz ao nosso coração, à nossa alma Deus, te louvamos, Senhor Te adoramos, Senhor, nesta manhã Por esta programação Que eu creio que grandes coisas o Senhor estará realizando na vida dos nossos irmãos Deus, colocamos diante de Ti, Senhor Faz a Tua vontade, Senhor Também colocamos diante de Ti, Senhor Este congresso, Senhor Nós cremos, Senhor Que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós Mas é no nome de Jesus que nós queremos, Senhor Nesta hora, destruir com toda a obra do diabo Tudo aquilo que Satanás tem preparado contra nossas vidas Contra a vida dos nossos irmãos Contra a vida dos nossos obreiros Deus, tudo aquilo que Ele tem preparado seja destruído agora Em nome de Jesus Nós declaramos vitória, Senhor Nós declaramos vitória neste congresso Em cada vida que estará chegando ali Deus, aqueles que serão convidados para ouvir a Tua palavra Deus, que eles possam se entregar a Ti, Senhor Em nome de Jesus Tira todo embaraço, todo atrapalho Tudo aquilo, Senhor Que tem se levantado para impedir Pai, em nome de Jesus Nós destruímos E declaramos vitória, Senhor Em nome de Jesus Toma esta programação nas Suas mãos Cada um dos nossos ouvintes Deus fala com cada um Entra, Senhor, em cada lar Senhor, dando vitória nesta manhã Para a glória do Teu nome, Jesus Amém Glória a Jesus Que maravilha Aleluia Poder sentir a presença de Deus Poder orar ao Senhor E sentir que o nosso Deus está atento ao nosso clamor Que coisa maravilhosa Que você possa sentir a presença do Espírito Santo E que você não deixe de orar Que você não deixe de clamar Mesmo lutando, mesmo sofrendo Mesmo passando por lutas, quem sabe, terríveis Que parece que não vai suportar Continue na presença do Senhor Ele é Deus fiel E Ele tem todo o poder Para nos dar a vitória Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Queremos deixar aqui os nossos meios de comunicação Irmã Rosa Para que essa irmã possa entrar em contato conosco Glória a Deus Temos o telefone fixo aqui do estúdio Que é o 513-19-0006 Temos o WhatsApp também Aqui do estúdio 519-8164-1249 Você pode mandar o seu pedido de oração Você pode também falar aquilo que Jesus já fez na sua vida Contar o seu testemunho E também através do chat É o canal no Youtube Exatamente Então você pode fazer a sua participação aí pelo chat Não se esquecendo de se inscrever no canal Ativar as notificações Para que você receba então Todas as notificações de todas as programações Que nós temos aqui no canal da Rádio Restauração Online Eles são programações abençoadas E você não pode perder E não se esqueça de deixar aí o seu like O seu gostei Para que o Youtube então faça o seu papel de divulgação Exatamente Quando a gente deixa ali o gostei Quem divulga as programações é o próprio Youtube Então faça a sua parte aí Evangelize virtualmente Vamos usar as ferramentas Essas tecnologias aí Para que o nome do Senhor seja glorificado E para que vidas venham ser alcançadas Por intermédio dessa atitude que é tão simples Compartilhar, dar like, se inscrever no canal Deixar a sua participação também Que é muito importante Então vamos fazer a nossa parte Pois com certeza o nosso Deus fará dele Que é de glorificar o nome santo do nosso Deus Aleluia Vamos ao primeiro louvor? Vamos ouvir então, irmão Cristo O nosso primeiro louvor E logo após já estaremos retornando Para dar prosseguimento Amém Quem é este que até o vento lhe obedece E nem mesmo o inferno consegue Deter sua voz Não há contradição em sua palavra Em seu modo de agir Conhece o final da história Antes até mesmo de tudo existir Quem é este que deslumbra o seu braço E peleja por nós Seu olhar determina o caminho Que devemos seguir O universo que ele criou Está fixado na palma da mão E eu sou escolhido por ele Estou protegido em seu coração E se preciso for Ele rasga o céu Envia os seus anjos Para nos ajudar Acalma a tempestade E a fúria do vento Detém o inimigo Com o seu olhar Atrasa o relógio Muda o itinerário Faz parar o tempo Altura e horário Poderoso Invencível Nunca perde a guerra Não dá pra definir Do que ele é capaz E nem descrever O que ele já fez Pra você vencer E ser vitorioso Ele para o mundo E faz tudo outra vez Este Deus é tremendo Somente confia Confia Aleluia Tu é santo Senhor Aleluia Quem é este que deslumbra o seu braço E peleja por nós Seu olhar determina o caminho Que devemos seguir O universo que ele criou Está fixado na palma da mão E eu sou escolhido por ele Estou protegido em seu coração E se preciso for Ele rasga o céu Envia os seus anjos Pra nos ajudar Acalma a tempestade E a fúria do vento Detém o inimigo Com o seu olhar Atrasa o relógio Muda o itinerário Faz parar o tempo Altura e horário Poderoso e invencível Nunca perde a guerra Não dá pra definir Do que ele é capaz E nem descrever o que ele já fez Pra você vencer Ele ser vitor e ser vitorioso Ele para o mundo E faz tudo outra vez E se preciso for Ele rasga o céu Envia os seus anjos Envia os seus anjos Pra nos ajudar Acalma a tempestade Tira a mandareia Detém o inimigo Com o seu olhar Atrasa o relógio Muda o itinerário Faz parar o tempo Altura e horário Poderoso e invencível Nunca perde a guerra Não dá pra definir Do que ele é capaz E nem descrever O que ele já fez Pra você vencer E ser vitorioso Ele para o mundo E faz tudo outra vez E faz tudo outra vez Glória a Jesus Este é o seu programa Restaura a mulher E nós acabamos de ouvir Um louvor abençoado Entoado pela nossa irmã Mari Ângela Deus abençoe A serva do Senhor Que Deus abençoe Todas as nossas irmãs Que louvam Que adoram São tantas irmãs Que Deus usa Poderosamente no louvor E é tão maravilhoso Poder ouvir as servas Do Senhor adorando Porque é algo Que entra dentro Do nosso coração Nos anima Nos renova Que coisa boa Sentir a presença de Deus Por intermédio da adoração Irmã Rosa Vamos registrar aqui Diversas participações Dos nossos irmãos Das nossas irmãs Que estão conosco aqui Por intermédio do chat Temos aqui a irmã Tamara Castanha Lá de estrela Ela diz assim Peço oração Por minha saúde Estou enferma Preciso de um milagre Na minha saúde Amém Vamos orar Irmã Tamara E Sanara Gomes Também dando paz Dando paz Oração e União Da área Parambu Ceará Glórias a Deus Pelas nossas irmãs Também a nossa querida Irmã Berenice Correia Está aqui dando paz Oração e União E dando glória a Deus Amém Temos aqui o irmão Joabner Daniel Ele está pedindo oração Para ele ser batizado Com o Espírito Santo Vamos estar intercedendo Irmão Joabner Irmão também Não deixe de clamar ao Senhor Porque na hora certa Com certeza O Espírito Santo Vai lhe batizar Aleluia E a irmã Berenice Está pedindo oração por ela Pelos filhos e netos Libertação e salvação Vamos estar orando A nossa irmã Pamela Severo Olha que benção Ela e a sua mãezinha Irmã Beatriz Estão na escuta do programa Que Deus abençoe Esta família abençoada E também pode ligar Irmã Rosa Aqui para o telefone do estúdio 30190006 Você pode ligar Aí está o irmão Cristian Para atender você Ou mande também A sua mensagem Muitas vezes a pessoa Não quer escrever no chat Quer mandar uma mensagem Pelo WhatsApp Nós temos aqui O 981641249 Amém Então fica aí Esses meios de comunicação Queremos saber De onde você está falando E no finalzinho Da programação Queremos orar juntos Com vocês Para que o Senhor Faça então aquilo Que já está determinado No coração do Senhor Mas por intermédio Da oração Nós vamos Ter a vitória juntos Então faça o seu pedido Pois vamos estar orando Juntamente com você Irmã Rosa Vamos ao primeiro quadro Vamos ouvir então A nossa irmã Luciara Com o quadro Trocando ideias Para viver bem A paz do Senhor O Senhor Jesus As amadas irmãs Hoje nós vamos falar Sobre o chá de Marcela Também conhecido como Marcela Ou Marcela do Cão Ela é indicada Para dores abdominais Cólicas menstruais E cólicas também Intestinais Também ajuda No alívio De sintomas De insônia Ansiedade Retenção de líquidos E gripes Ela também tem propriedades Calmante Anti-inflamatória Antiviral E analgésica Vamos então Conhecer hoje Os benefícios Do chá de Marcela Combate problemas No estômago O chá de Marcela Ele possui Flavonoides E óleos essenciais Com ação digestiva E carminativa Sendo indicado Então Para combater problemas Como gases E a má digestão A Marcela Também tem ação Antispasmódica Anti-inflamatória E analgésica Que ajuda então A diminuir a dor No estômago Em casos de gastrite Ou úlcera Alivia também A dor de cabeça Por ter ótimas Quantidades De quercetina E luteolina Que são Flavonoides Com propriedades Analgésicas Então o chá de Marcela Ajuda a aliviar A dor de cabeça Também tem ação Calmante Que favorece A redução De dor de cabeça Causada tanto Pela ansiedade Como pelo estresse Melhora do sono O chá de Marcela Ele contém Limoneno Que é um óleo essencial Que atua como Calmante E sedativo Do sistema nervoso central Promovendo então Relaxamento E melhorando o sono E ajudando a combater Então a insônia Trata gripes E resfriados A Marcela Ela contém Quercetina E galangina Que são Flavonoides Com ação Antiviral E imunomodeladora Que atuam Fortalecendo O sistema imunológico E combatendo então As gripes E resfriados Equilibra também O colesterol O chá de Marcela Ele protege As células de gordura Contra a ação Causada pela Oxidação Dos radicais livres Equilibrando então Os níveis De colesterol No sangue E ajudando na prevenção De doenças Como artériosclerose Infarto E insuficiência cardíaca Ele também combate As cólicas Menstruais Porque contém Flavonoides Com propriedades Analgésicas E antispasmodica Que aliviam então A dor E diminuem então As contrações Dos músculos Uterinos Ajuda na prevenção Da diabetes Com propriedades Então Antioxidantes Protege as células Do pâncreas Contra os danos Causados pelos Radicais livres Ajudando então A controlar Os níveis De insulina No sangue E sendo então Uma boa opção Para prevenir A diabetes Além disso O chá de Marcela Também promove O equilíbrio Dos níveis De glicose No sangue Porque inibe A ação Das enzimas Responsáveis Pela digestão De carboidratos Também controla A diarreia Por ter propriedades Anti-inflamatórias Analgésicas E antispasmódicas Que alivia então As dores E diminui As contrações Intestinais E ajuda então A prevenir também O câncer Por conter Potente ação Antioxidante E imunomoduladora O chá de Marcela Então pode ajudar A prevenir O surgimento Do câncer Já que combate Os radicais livres E fortalece O sistema imunológico É importante também Salientar Deixar frisado Que a Marcela Em excesso Toma chá De mais Acima de 3 xícaras Ao dia Ela pode causar Então Enjoo Dores de cabeça Alergia Dermatite de contato Após exposição Ao sol Por algumas pessoas Não é uma coisa Generalizada Mas algumas pessoas Têm essa sensibilidade E ela não é indicada É contraindicada Para mulheres gestantes E as que estão amamentando As gestantes É devido A contração Uterina Então Ela pode Começar a ter As contrações E também Devido a sangramentos Que podem ocorrer Então As mamães Que estão esperando Seus bebês Evitar Pelo menos Nesse período E também Durante o período De amamentação Não tomar Então O chá de Marcela Amém? Fiquem na paz O Senhor Uma semana Abençoada A todas as irmãs E até o nosso próximo encontro Se for assim A vontade do Senhor Amém? Glória a Jesus Este é o seu programa Restaura a Mulher E nós acabamos de conferir O quadro Trocando Ideias Para viver bem Com a nossa querida Irmã Luciara Que é sempre uma bênção Irmã Rosa Toda segunda-feira É uma informação Abençoada E para a nossa vida Não podemos perder Irmã Rosa Não podemos Glória a Jesus Nós queremos registrar Aqui mais participações Temos aqui A nossa irmã Vera Lúcia Paz do Senhor Peço oração Salvação Libertação Da família Vida espiritual Ela é de palhosa Olha só Que Deus abençoe Irmã Vera A nossa irmã Berenice Também continua Pedindo oração Aqui agora Pelo seu irmão Eliseu Machado Esteve com uma dor No peito E cansaço Está esperando uma vaga No hospital cardiologia Creio que Deus é fiel Com certeza E vamos estar orando Então pelo seu irmão Irmã Berenice Temos aqui também A nossa irmã Camila Leonel A paz do Senhor Jaguaré Peço oração Por mim e minha família Amém minha irmã Vamos estar orando Quem mais irmã Rosa? A irmã Lúcia Reis É a mesma irmã né? Lúcia Reus Não Reus É outra irmã Lúcia Reus Dando paz do Senhor Paz do Senhor Jesus Ela que é da área Araranguá Balneário Arroio do Silva Santa Catarina Também irmã Marta Amém Ela pede oração Por ela mesmo O irmão Joabner Aqui está pedindo oração Pela sua família Por salvação Também temos a participação Da irmã Roselaine Barcelos Ela diz irmãs Peço oração Pela Franciele Vai fazer uma cirurgia De apenicite Agora de manhã Olha só Vamos orar Pela Franciele Ainda não sabemos O horário Onde ela fez exames E está no hospital De clínicas Vamos orar então Pela Franciele Quem mais irmã? Nós temos aqui Gisele Reis Guilherme Paz do Senhor Irmãs Hoje Folguinha Deus abençoe Ária Berceba Ponta Grossa E ela está nos ajudando Dizendo Não se esqueça De deixar seu like Amém Minha irmã Que Deus abençoe Dilmar Amelo de Matos Paz do Senhor Irmãs Rogo orações Em favor da minha família Estamos assistindo Ela é de Caciqui Deus abençoe Tem mais irmã A irmã Débora Soares Dando paz Oração e União Débora de São João Batista Peço oração Pela minha tia Ela colocou aqui Peço oração Pela minha tia Que está no hospital E a situação dela É grave Vamos orar Irmã Débora A irmã Andréia Alves Dando paz Do Senhor Irmãs Que Quem Quem tem plaquetas Baixas Tom É bom Pode tomar chás Nela Ela está perguntando Pode tomar chás É isso Eu acredito que Pois é Essa informação A gente não tem Nesse momento Minha irmã Mas a gente pode verificar É Quem sabe Com a irmã Luciara Em outra programação E a gente consegue Responder para a irmã Tá bom Quem mais irmã Temos a nossa irmã Jennifer Damásio Dizendo glória a Deus Deus abençoe a irmã Jennifer Altamira Severo Paz Oração União Quaraí Fronteira Com Uruguai Glória a Deus Programa maravilhoso Deus abençoe as irmãs Na paz O Senhor Jesus Deus abençoe Irmã Altamira Quem mais irmã Isabel Martins Paz Oração União Peço oração Por uma causa Por uma causa Ela que é de Palhoças Santa Catarina Santa Catarina tá conosco Nessa manhã Glória a Deus Pelos nossos irmãos De Santa Catarina A irmã Sônia Caspari Paz Oração União De bom princípio Na escuta Quem mais irmã Marta Temos a irmã Maria Luiz Oliveira Paz Oração União Deus abençoe As irmãs E Veroni Santos Deus abençoe Assistindo no intervalo Olha só Essas irmãs São as bênçãos Umas estão de folga Outras estão aí Nos intervalinhos Assistindo a programação E recebendo alguma coisa Da parte de Deus Com certeza Por intermédio Dessa programação Irmã Rosa Vamos ao próximo quadro? Vamos ao painel bíblico Com a nossa superintendente Irmã Gladys Machado E Davi a partir do momento Que declarou isso Ele fala Na continuidade deste versículo Ele disse Senhor Tu me quebraste as cadeias Aleluia Cadeias Deus quer quebrar cadeias Nesta tarde Cadeias serão quebradas aqui Cadeias de medo Cadeias de enfermidade Cadeias de prejuízo financeiro Cadeias de miséria Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Começa a proclamar o nome de Jesus Começa a proclamar o nome de Jesus Começa a proclamar o poder que há nele Estamos numa guerra espiritual Mas Deus já está agindo Aqui neste lugar Deus já está agindo Aqui neste lugar Deus já está Trabalhando neste lugar Deus já está Fazendo milagres neste lugar Arundri, arundri, candri Condri, arundri, candri Aleluia Mas você precisa firmar Um compromisso com Deus Aleluia O teu conserto com o Senhor Precisa ser restaurado Davi dizia Senhor Eu te oferecerei Sacrifícios de ações De graça Invocarei O teu nome E cumprirei Os meus votos Na presença De todo o povo Aleluia Faça da tua vida Faça da tua vida com Deus Uma vida Notória a todos Não por aquilo que você diz Não por aquilo que você tenta ostentar Mas por aquilo que você vai deixar Deus fazer na tua vida Aleluia Aleluia O coral vai cantar Nesta hora Vamos cantar Que o Senhor vai quebrar cadeias Aqui neste lugar Deus vai quebrar cadeias Aqui neste lugar Glória a Jesus Você está conectado com o programa Restaura Mulher E nós acabamos aí de conferir o quadro painel bíblico Com a nossa professora Gladys Machado Ministrando a palavra de Deus Em uma de nossas consagrações aí da União Feminina Que maravilha Vendo as irmãs ali de máscara O quão Deus é fiel Irmã Rosa Hoje estamos aqui Graças a Deus Sem utilizar essas máscaras Mas tivemos aí momentos difíceis Mas com a presença de Deus conosco Que maravilha Mas neste momento Irmã Rosa Nós queremos aí Transmitir a vocês A nossa chamada Do nosso congresso Geral Do Ministério Restauração Dezenove anos Da nossa igreja E vai ser neste final de semana O pastor Humberto tem um recado aí para nós E depois vamos ver também A programação que nós teremos neste final de semana Glória a Deus Legenda Adriana Zanotto Paz do Senhor, queridas irmãs! Paz do Senhor, queridas irmãs! Estamos aqui no Vale da Oração. Estamos aqui no Vale da Oração. Como as irmãs podem ver. Como as irmãs podem ver. Um lugar muito prazível. Um lugar muito lindo. Muito verde. Estamos aqui ouvindo os pássaros cantarem. Estamos aqui ouvindo os pássaros cantarem. A brisa soprando sobre nós. E neste lugar? Dia 8 e 9 de abril. Nós teremos o 19º aniversário do Ministério da Restauração. Nós teremos o 19º aniversário do Ministério da Restauração. E também o 11º Congresso Geral. E também o 11º Congresso General. Depois da pandemia, este é o nosso primeiro Congresso Geral. Depois da pandemia, este é o nosso primeiro Congresso Geral. Por que geral? Por que geral? Por que geral? Porque desde as primeiras horas da manhã. Porque desde as primeiras horas da manhã. Do sábado. Desde sábado. Nós já estaremos aqui. Nós já estaremos aqui. Toda a União Feminina. Toda a União Feminina. Já estará aqui. Já estará aqui. Os nossos filhos virão conosco. Nuestros filhos virão conosco. Os jovens estarão aqui. Os jovens estarão aqui. Os cavaleiros estarão aqui. Os cavalheiros estarão aqui. Os ministros estarão aqui. Os ministros estarão aqui. Porque estaremos ouvindo. Porque estaremos ouvindo. Uma revelação tremenda da Palavra de Deus trazida pelo nosso pastor. Porque estaremos ouvindo uma revelação tremenda do nosso pastor Humberto. Falando sobre a unidade da Igreja. Falando sobre a unidade da Igreja. Quando nós nos unimos. Quando o corpo de Cristo se une. Quando nós nos unimos. Quando o corpo de Cristo se une. Nós temos domínio no mundo espiritual. Nós temos domínio no mundo espiritual. E aquilo que a Igreja determina na Terra. E aquilo que a Igreja determina na Terra. É feito pelos céus. É feito pelos céus. Porque o Espírito passa a ter domínio sobre a Igreja. Porque o Espírito passa a ter domínio sobre a Igreja. Então estou convocando você, querida companheira. Então estou convocando você, querida companheira. Para estar conosco nesses dias. Para estar conosco nesses dias. Vista sua camiseta. Vista sua camiseta. E venha. E venha. Às 18 horas e 30 minutos. Às 18 horas e 30 minutos. Do sábado, dia 8. Del sábado, dia 8. Temos também um compromisso especial. Temos também um compromisso especial. O grande coral da União Feminina estará cooperando. O grande coro da União Feminina estará cooperando. Haverá uma grande orquestra nos acompanhando. Habrá uma grande orquestra acompanhando-nos. E o principal de tudo. E o principal de tudo. O Espírito Santo estará aqui. O Espírito Santo estará aqui. Conduzindo todas as coisas. Conduzindo todas as coisas. E nos usando para adorar o nome do Senhor. E usando-nos para adorar o nome do Senhor. Não falte a este compromisso. Não falte a este compromisso. Deixe tudo. Deixe tudo. Se organize previamente. Organize-se previamente. Organize a sua casa. Organize a sua casa. Prepare as refeições. Prepare as comidas. Prepare as roupas. Prepare as roupas. Já avise os seus filhos. Já deixe avisados os seus filhos. Para prepararem os seus temas escolares. Para preparar as suas tareas escolares. Porque dia 8 e 9. Porque os dias 8 e 9. São dias dedicados para Deus. São dias dedicados para Deus. E vamos juntas. E vamos juntas. Mais uma vez. Mais uma vez. Diante de Deus. Delante de Deus. Vencer muitas batalhas. Vencer muitas batalhas. Conto com você, amiga. Conto contigo, amiga. Irmã em Cristo. Irmã em Cristo. Companheira de guerras. Companheira de guerras. Unidas seremos. Unidas seremos. E com Jesus venceremos. E com Jesus venceremos. Glória a Jesus. Este é o seu programa Restaura a Mulher. Então, nós acabamos aí de conferir o recado da nossa superintendente da União Feminina. Irmã Gladys Machado. Nos passando essas informações abençoadas. Neste final de semana, querido irmão, querida irmã. Nós não podemos perder essas oportunidades de bençãos. É o dia inteiro, né, irmã Rosa? Sábado estaremos lá, se Deus quiser. Durante a manhã, a tarde. Para aprendermos mais da palavra do Senhor. E no domingo também. É uma grande festa espiritual. Nós temos que nos programar para não perder essa oportunidade. Daquilo que Deus vai fazer em nosso meio. Glória a Jesus. Irmã Rosa, temos aí mais participações? Temos aqui a nossa querida irmã. Jaqueline Souza. Diz assim, estamos. Ela mandou outro aqui. Jaqueline Souza. Está aqui. Diz assim, irmãos, dêem seu like. A paz do Senhor, minhas queridas. Deus abençoe a semana de vocês e todos os ouvintes. A nossa irmã Jaqueline é a nossa companheira aqui do Restaura Mulher. Também esposa do nosso pastor. O pastor Leonardo. Leonardo, aqui da sede. Está sempre participando conosco. E aqui ela colocou mais uma participação. Ela diz, estamos na contagem regressiva para mais um congresso. Onde o Senhor fará grandes coisas. É verdade, irmã Jaqueline. Eu creio nisso. Glórias a Deus. Quem mais, irmã? Nós temos aqui o Joab Santos. Paz, o Senhor peça oração por uma decisão. Uma decisão que precisamos tomar e o negócio que estamos para fazer esta semana. Amém, meu irmão. Vamos estar orando e intercedendo pelos irmãos. A Liliane Dreyer. Paz, o Senhor Jesus. Área Boa Vista do Incra. A nossa companheira Tatiana Tide. Paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Abraça, irmã Marta, irmã Rosa. Deus abençoe, irmã Tati. Deus abençoe. E o irmão Joab está dizendo que não é o Joab. Olha só. É aqui a irmã Cimeia que está falando. Amém, irmã Cimeia. Deus abençoe. Vamos estar orando, sim, por vocês. Quem mais? Lúcia Reis está dizendo assim. Estarei no congresso em nome de Jesus. Olha aí. Amém. Convidamos todas as nossas irmãs a se prepararem para estar lá. Glória a Jesus. Andressa. Situação financeira. Peça oração. Vamos orar, irmã Andressa. Amém. E a irmã Betsy Rivera. Olha só. Está participando aqui. Paz do Senhor. Deus abençoe as irmãs. Saudações desde Porto Rico. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Amém. Quem mais, irmã? E temos aqui a Rosário Soares. Paz, oração e união do Uruguai. Salto. Que Deus abençoe as nossas irmãs hispanas que estarão conosco. E nosso grande coral da união feminina, irmã Rosa, vai estar cooperando no sábado à noite. Nós vamos louvar também em espanhol, em inglês. Meu Deus, vai ser uma glória. E as nossas irmãs que estão aí em outro país, que vão estar conosco, irmãs de Porto Rico, irmãs do Uruguai, Paraguai, Argentina. Vamos estar louvando ao Senhor juntas também na sua língua. E vai ser uma bênção, com certeza. Por isso, nós temos que estar juntas, irmãs. Vista a sua camiseta, coloque a sua saia longa preta, prenda o seu cabelo. E vamos juntas adorar ao Senhor nesta grande festa espiritual que será o nosso congresso geral. Mas chegou o momento, irmã Rosa, de ouvirmos a palavra de Deus. Vamos então, um momento de reflexão. Vamos ouvir o nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5. E verso 19. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Mas a Bíblia diz, mas o mundo, o mundo jaz uma liga. Então, olha, o que Deus está dizendo? Olho, atento, preste atenção. Se você se deixar envolver por isso, você vai entrar numa pressão tal que você vai achar que, para ser feliz, tem que ter um metro e setenta e cinco de altura. Falando para uma mulher, tem que ter um metro e setenta e cinco de altura e pesar setenta quilos. Eu não sei as medidas da cintura, do busto, do quadril, mas lá vai ter medidas para isso também. E vou dizer, para você ser feliz, tem que ser desse jeito. Então, diz a palavra de Deus, que este iom vai querer te moldar numa forma que não é a forma de Deus. Por esta razão, a Bíblia diz, então, não vos moldeis, não vos conformeis com este iom, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que existe um perigo. Existe um perigo da fé direcionada às coisas desta terra. Então, chega um pregador aqui e diz assim para você. Olha aqui, meu irmão, se você tem fé, se você tem fé, levante a tua mão aí, vem aqui, traz duzentos reais aqui na frente da igreja aqui, e Deus vai te dar. Diz um carro bom aí. Hum, vai lá. Hã? Um Porsche. Olha, esse aqui já está pensando lá na frente. Um Porsche. Hã? É? Um Porsche. Um Porsche. Mas para uns assim, um Corolla já está bom. Outros, né? Já diz assim, olha um... Um Gol já está bom. Né? Então, veja. Aí a pessoa diz assim, bom, eu tive fé. Eu fui lá e dei duzentão. Agora eu vou esperar. Aí ele senta na igreja e diz assim, eu vou esperar um Gol. Um Porsche. Um Corolla. E aí, meus irmãos, olha o perigo. Aí a pessoa põe a esperança, a esperança de que a fé vale a pena, ela colocou numa coisa da Terra. Aí vocês já pensaram, irmãos, já pensaram, se 500 pessoas numa igreja de mil, colocar a esperança e ganhar um Porsche? Eu acho que nem tem 500 Porsche para vender no Brasil. Aí as pessoas começam a medir, aí chega o irmão e diz assim, Esses dias eu estava conversando com um senhor, que não é da nossa igreja, é de uma outra igreja liberal, que tem esse pensamento. E ele chegou e disse assim para mim, o fulano, Deus abençoou, né? Fulano está rico. Bem assim ele falou, fulano está rico, né? Fulano Deus abençoou. Eu olhei para ele, deu uma pena, deu uma compaixão daquele homem, irmão. Aquele homem uma vez, anos atrás, ele já foi um homem fiel a Deus. Aí eu olhei para a família dele, tudo desordenado. Olhei para ele uma linguagem puramente da Terra. E me deu uma compaixão daquele homem, eu disse, pobre desse homem, a esperança dele, a esperança da sua fé, está unicamente nas coisas daqui. Glória a Deus, acabamos de ouvir a poderosa palavra do Senhor com o nosso pastor presidente. Mas nós queremos, irmã Marta, ler as demais participações para depois nós podermos orar por todos esses pedidos. que hoje nós temos muitos pedidos aqui das nossas irmãs. Temos a participação aqui da irmã, do irmão Rosário, é isso? É este que nós paramos, não é, irmã Marta? Isso. Não, a irmã já leu, ele está pedindo oração. Aqui a irmã Ana Terezinha Graziu está pedindo oração pela família, salvação, libertação. De Ana Paula, Lucas, Ana Carolina, Clau Tuir, Ana Lúcia, Felipe, Samara, Márcia, Raquel, André, Karine, Rafael, Guilherme, Tiago, Priscila e Bibi. Vamos orar por todos esses pedidos aqui. A irmã Fabiane Minossi está dando paz, oração e união. E também a nossa irmã Joyce Kelly, dando paz, oração e união. E também o nosso irmão André está aqui conosco, André Bresulim. Ele está dizendo que eu quero agradecer a Deus pelas orações em favor de minha saúde. Estava com a pressão bem alta, mas ele estabilizou. Olha que maravilha, irmã Marta. Glória a Jesus. Que Deus abençoe o nosso irmão André. Amém. Então, esses são os pedidos, irmã Marta, e vamos. Amém. Vamos orar, então? Vamos clamar ao Senhor, colocar cada necessidade na presença daquele que pode todas as coisas. Daquele que tem todo o poder e que está atento ao nosso clamor neste momento. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor. Aleluia, Deus te louvamos, Pai. Na tua santa presença, Senhor. Te adoramos. Onde nós podemos sentir fortemente que o Senhor está aqui, Deus. É verdade. E nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer por essa oportunidade de poder estar na tua presença, de poder comunicar com os nossos irmãos, de poder ouvir, Deus, esses quadros, esses louvores abençoados. Deus, ó Pai, que fala conosco, que nos fortalece, que nos anima, que nos traz esperança, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tremendo e o Senhor se preocupa conosco. Mas nesta hora, Pai, nós queremos nos unir em oração com os nossos irmãos, com as nossas irmãs que estão aqui, ó Pai, fazendo o seu pedido de oração, porque creio no teu poder, porque creio no poder da oração, creio no poder que há em ti, Senhor, para desfazer, Deus, com toda ação do diabo, para desfazer, Deus, com toda ação contrária, para desfazer, Deus, com as artimanhas que o diabo muitas vezes faz, ó Pai, os impedimentos, as barreiras que o nosso adversário coloca para que nós não venhamos receber a bênção. Nesta hora, nós nos levantamos, Senhor, com a autoridade e o poder que o Senhor tem nos dado para destruir com toda ação do inimigo contra a vida dos nossos irmãos. Olha para cada situação, olha para Franciele, que estará fazendo essa cirurgia. Deus, vá junto, Senhor, usa as mãos dos médicos, dá vitória para esta menina, Senhor, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para a irmã que está pedindo aqui em referente a sua situação financeira, Deus, o Senhor pode suprir, o Senhor pode agir segundo a tua vontade, o Senhor pode repreender, Deus, com toda ação do inimigo, Deus, e pode prosperar a vida dos nossos irmãos. Olha para a saúde dos teus servos, olha lá para o irmão Rogério Ciota, Senhor, que precisa de um milagre. Age, Senhor, na saúde do teu filho. Olha para cada pedido de oração, Senhor, o Senhor conhece, Deus, aquilo que cada um precisa. O Senhor conhece aquilo que cada um necessita. Deus, estamos depositando a nossa confiança. Estamos lançando na tua presença as nossas dificuldades, as nossas necessidades, porque tu és o nosso Deus, Pai. Entra com providência nos lares, nas famílias. Deus, nós vemos uma ação terrível do diabo para a destruição das famílias, dos casais. Um demônio que age, Pai. Demônio, Senhor, de adultério. Esse demônio, ó Pai, que age para que as famílias venham a ser destruídas. Mas nesta hora, Senhor, nós nos levantamos, Senhor, na tua presença e no teu nome. Para que a estação do diabo caia por terra nos lares. Que haja harmonia, que haja amor, que haja união entre os pais com os filhos. Que haja união entre os casais, Senhor. E que o teu nome venha a ser glorificado. Deus, colocamos mais uma vez diante da tua presença o nosso congresso geral. Age segundo a tua vontade. Faz o que o Senhor quiser, ó Pai, neste final de semana. Curando, libertando, salvando, renovando as vidas, Senhor. Oramos também pelo teu servo, o pastor Humberto. Que estará conduzindo, Pai, esta convenção. Que estará conduzindo este congresso. As reuniões dos conselhos. As reuniões da mesa diretor. Porém, Senhor, conduza todas as coisas. Renova as forças do teu filho neste dia. Para que o teu filho possa ter sabedoria para nos conduzir, Senhor, mais e mais. Na tua presença e por fim no céu, Senhor. Te pedimos graça e saúde para a vida do teu servo neste dia. Fica conosco, ó Pai, glorifica o teu nome neste dia. E que possamos te agradar com a nossa vida. E que possamos, ó Pai, realizar aquilo que o Senhor quer neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que maravilha, irmã Marta. Que glória de Deus neste lugar. Eu creio que o Senhor realizou grandes maravilhas neste momento. Aleluia. Mas queremos agradecer a todos os nossos irmãos que participaram desta programação. E queremos convidar você. Hoje à tarde nós teremos mais um programa Restaura a Mulher às 17 horas. Então não perca esta oportunidade de assistir a esta programação. E nós nos despedimos, irmã Marta, com paz, oração e união. E nós nos despedimos, irmã Marta, com paz e união.